A inflação oficial do país no mês de agosto foi divulgada hoje pelo IBGE e veio abaixo do projetado pelo mercado financeiro. Pois é, Roberto, e isso pode ter reflexos na política de juros do Banco Central. Mas quem tem todos os detalhes ao vivo pra gente direto de São Paulo é a repórter Vanessa Casalino, que explica esses números aí pra gente. Boa noite, Vanessa. Oi, Ana, boa noite pra você, pro Roberto, pra todo mundo que tá com a gente. Exatamente, o IPCA, ele até cresceu, veio em 0,23% em agosto, mas uma alta menor do que a esperada. Essa alta foi puxada pelos preços da energia elétrica. É que um desconto que vinha deixando a conta de luz mais barata chegou ao fim, o chamado bônus Itaipu. E, por outro lado, dois grupos de despesas importantes no orçamento dos brasileiros tiveram aí uma desaceleração nos preços, alimentos e transportes. E, com isso, esse IPCA de agosto, então, veio bem abaixo, mais abaixo do que a expectativa mais otimista do mercado financeiro. Então, a média dos economistas calculavam 0,29%, os mais otimistas 0,24% e ele veio, então, em 0,23%. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA está em 4,61%, portanto, dentro do teto da meta de inflação definida pra este ano. E aí, esses números todos, então, a análise que se faz é que eles reforçam que o Banco Central possa manter aquele corte de meio ponto percentual na taxa básica de juros que foi definida na última reunião do Copom, porque a inflação não ficaria aí fora de controle. O Banco Central já sinalizou que deve fazer esse corte nas próximas reuniões até o final do ano. E aí, já tem analista, já tem economista sinalizando que esse corte poderia ser até mais ousado, 0,75 pontos percentuais. Isso porque a análise que se faz também é que uma taxa de juros mais baixa incentiva o consumo e também o investimento no setor produtivo da economia. Com isso, gera-se mais emprego, mais renda e aí a economia cresce, mais consumo e esse ciclo, esse ciclo, então, positivo, vai se construindo. Ana e Roberto. Tá ótimo. Muito obrigado pelas boas notícias que elas continuem vindo aí, Vanessa. Uma boa noite pra você.